E no vídeo de hoje teremos mais uma maquiagem para o nosso especial de Halloween Se você é novo aqui no canal, na descrição do vídeo tem uma listinha com várias maquiagens bem legais para você escolher usar sua criatividade e arrasar nas festinhas de Halloween Então no vídeo de hoje eu trouxe para vocês essa opção feminina que também pode ser adaptada para uma maquiagem masculina que é da Caveira Mexicana e vocês podem usar a criatividade de vocês Então sem mais enrolações, vamos para o vídeo Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom meus amores, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga mais vídeos como esse Deixa bastante like pra poder estar me incentivando a trazer mais vídeos como esse Então pra você que assistiu o vídeo até aqui e gostou Deixa seu like E pra você que não gostou, obrigado pela visualização Um beijo e até o próximo vídeo